Se você é uma escola, um curso, um produtor ou representa uma empresa ou um serviço, você deverá se cadastrar no Guia do Ator clicando na opção Produtor. A seguir, preencha o formulário e vá seguindo as etapas. Lembrando que as categorias com o asterisco vermelho ao lado são obrigatórias. Na primeira categoria, Guia de Serviços, escolha o tipo de produção que você realiza. Por exemplo, agências, fotógrafos, espaço para cursos, etc. Em seguida, preencha todos os outros campos, leia o termo de uso do site e finalize o seu cadastro. Uma mensagem de confirmação será automaticamente enviada ao seu endereço de e-mail. Basta que você confirme e pronto. Você já será um produtor cadastrado no Guia do Ator, um dos maiores portais artísticos da América Latina. Além disso, ao se cadastrar no Guia do Ator, as suas informações são atualizadas automaticamente na seção Guia de Serviços. Por isso, lembre-se sempre de manter atualizados os seus dados de contato, usando o Guia do Ator. Ao se alugar no novo Guia, o produtor será automaticamente redirecionado para o seu painel de controle. Em Editar Perfil, você poderá editar todas as suas informações de cadastro, como nome, endereço, foto, vídeo, informações de contato e alteração de senha. Assim que você atualizar as informações que deseja, clique em Atualização. Para sair da tela sem fazer nenhuma alteração, basta clicar em Cancelar. Você pode escolher Publicar Testes, Cursos ou Espetáculos. Para isso, é só preencher o formulário de postagem. Lembrando que são obrigatórios os campos identificados com um asterisco vermelho. Em Cursos, um dos campos obrigatórios é o de Desconto para Membros do Guia do Ator, em que o produtor deverá escolher qual será o valor. Esta ferramenta faz com que o curso tenha mais visibilidade dentre os membros que realmente têm interesse em se matricular. Quanto mais desconto o produtor der, mais chances de obter sucesso ele terá. Não se esqueça de preencher os campos de metadados, como metatítulo, metapalavras-chaves e metadescrição resumida. Eles são importantes para que as informações sejam rapidamente encontradas em sites de busca, fazendo assim as informações circularem mais, o que resulta em maior divulgação para sua postagem. Quanto mais tags relevantes ao tema você colocar, maior a sua visibilidade na internet. Após a publicação, você terá um controle sobre o post, como a data de início da postagem e a data final, o número de pessoas que visualizaram o link, o número de candidatos para o curso ou teste e o status da publicação. Você perceberá que o link ficará inativo por um tempo. Isso acontece porque, devido à nossa política de divulgação, o Guia do Ator se reserva ao direito de aprovar ou não um conteúdo publicado por terceiros. Assim que ativarmos a publicação, o seu post ficará visível para todos os membros. Em Procurar Atores, os produtores terão acesso ao nosso banco de membros e poderão pesquisar nele os perfis que procuram. Você poderá colocar os parâmetros que quiser para que a pesquisa fique a melhor filtrada possível. Na lista de resultados apresentada, basta você marcar as checkboxes dos atores que lhe interessaram e clicar em Ver Informações de Contato, para poder visualizar os telefones e e-mails dos mesmos. Se preferir, poderá clicar em Solicitar que entre em contato, para que um e-mail automático seja enviado para os atores com o seu telefone e e-mail de contato. Em Atores Favoritos, você encontra todos os perfis dos membros do Guia do Ator que você já escolheu. Essa ferramenta serve para que você busque mais facilmente aqueles que você mais se interessou ou pretende chamar novamente para futuros trabalhos. Clicando em Testes Publicados, você acessa todos os testes que já publicou no Guia do Ator como arquivo. Lembrando que ao clicar no X no canto direito, você deleta o teste publicado, e uma vez que você excluir um teste, ele some permanentemente do site, sem ter como recuperá-lo novamente. Em Atores Inscritos, está também uma lista dos testes publicados por você e os atores que se inscreveram para a sua oportunidade. Para ver os atores e seus telefones e e-mails de contato, basta clicar em Ver Atores e então entrar em contato com eles. Ao clicar no nome de cada um, você abre o perfil completo do ator no Guia do Ator, com todas as informações, fotos, vídeos e arquivos de áudio que houver. Clicando em Cursos Publicados, você acessa a lista de cursos que você já publicou no Guia do Ator. Assim como nos testes, se você excluir alguma publicação que você tenha feito, ela sumirá permanentemente do Guia do Ator. Em Meus Descontos Solicitados, você terá acesso a todas as pessoas que solicitaram desconto em um curso que você tiver publicado, e poderá entrar em contato diretamente com os candidatos. Em Espetáculos Publicados, você acessa a lista de dicas culturais que você já publicou no Guia do Ator. A exclusão funciona como a dos cursos e testes. Uma vez realizada, a publicação estará perdida. Em Logout, você se desconectará do site. No lado direito da tela, você encontrará as estatísticas de sua conta e do Guia do Ator. Em Posição no Ranking, você verá a sua posição como produtor no site, baseado na avaliação dos próprios membros do Guia do Ator. Quanto mais visualizações sua página no Guia de Serviços tiver, e mais avaliações positivas, mais alta será a sua posição neste ranking. Esta posição se reflete na seção abaixo, chamada Produtores em Destaque, que apresenta os produtores com melhores pontuações. Em Atores em Destaque, estão os atores de maior evidência do Guia do Ator, baseado em um sistema de pontos que eles conseguem pelo uso do site. Para saber mais, assista ao nosso vídeo tutorial Como Ser Ator em Destaque. Pronto! Com o cadastro de produtor, você poderá postar testes, informações de cursos e espetáculos, e ainda terá suas informações disponibilizadas na seção Guia de Serviços do site. Guia do Ator. Talento e oportunidades juntos.